A história é quase a mesma, os bandidos chegam no fim da noite fortemente armados, fazem pessoas de escudo humano e lançam explosivos em direção a bancos. O impacto faz voar pelas ruas notas e notas de dinheiro. E por algumas horas toda uma cidade é feita refém. Ontem foi Criciúma, em Santa Catarina, e hoje Cametá, no Pará. E não se trata de coincidência, esse tipo de roubo à casa de papel tem se tornado o mesmo comum no Brasil. Só nesse ano houve casos semelhantes em Araraquara, Botucatu e Ourinhos, no interior de São Paulo, e também em algumas cidades das regiões norte e nordeste do país. As autoridades desconfiam, inclusive, que parte desses assaltos sejam obra de uma mesma quadrilha. E por que as cidades médias são o alvo? Em primeiro lugar, porque as forças de segurança têm menos poder de fogo. Polícias especiais como a Rota e o Choque costumam estar concentradas nos grandes centros urbanos. E em segundo lugar, porque nesses municípios circula muito dinheiro. Algumas pessoas têm chamado esse fenômeno de novo cangaço. Mas para o professor Rafael Alcadipani, da FGV, com quem eu conversei recentemente a respeito desse assunto, tratam-se mais de casos de terrorismo urbano. E ele explica que a dificuldade do poder público em conter esse tipo de assalto traz à tona um velho problema das polícias brasileiras. Segundo ele, falta a integração para, em primeiro lugar, prever e prevenir essas ações. E em segundo lugar, para que as polícias possam trabalhar de forma tática e conjunta para conter os assaltos que venham a ocorrer de fato. Sem coordenação central e sem trocas de informações, as polícias civil e militar e a guarda municipal acabam, de certa maneira, trabalhando cada uma por si. Em linhas gerais, o crime é organizado, mas as polícias não. Talvez seja por isso que, na cidade de Criciúma, os únicos detidos, ao menos até agora, tenham sido quatro homens que foram pegos surrupiando o dinheiro deixado pelos bandidos nas ruas da cidade. Essa dificuldade é fruto do corporativismo, da falta de investimento em investigação e reflete também uma política de enfrentamento excessivamente voltada ao combate ao pequeno traficante e ao pequeno roubador das áreas de periferia. E essas táticas, como todo mundo sabe, têm produzido muita morte e violência sem conseguir enfrentar de maneira efetiva o problema. Pesa também nessa equação a dificuldade em controlar a entrada de armas e munições pela fronteira. E o governo Bolsonaro, aliás, tornou esse processo ainda mais complicado ao dificultar o rastreamento de armas e munições compradas legalmente. Vale lembrar que muito do armamento adquirido por essas quadrilhas foi comprado de pessoas que o adquiriram de forma legal, inclusive das forças de segurança. E diante de um problema tão grande, vários governos têm sugerido ações que dariam mais poder de fogo aos guardas e policiais das cidades. Há ainda quem tem aproveitado a situação para botar na praça uma tese algo antiga, de que se os cidadãos de Cametá ou de Criciúma estivessem, cada um com uma pistola na mão de suas casas, assaltos como esse jamais teriam acontecido. É um pouco bobo pensar nisso, porque vale lembrar, a gente não está falando aqui de cangaceiros, nem tampouco de pistoleiros, e sim de bandidos municiados com armas de guerra, carros blindados, coletes a prova de balas e explosivos muito potentes. Eu fico por aqui, meu nome é Thaís Reis Oliveira, sou repórter da Carta Capital. Se você gostou desse vídeo, comente, curta, compartilhe, se inscreva no canal da Carta Capital. Tudo isso é importante para que o nosso trabalho chegue a cada vez mais pessoas. Agradeço muito a audiência e espero vocês aqui na próxima quarta-feira. Um abraço! Um abraço!